A CARTOS Deixo atraso, deixo atraso. Pessoal, pai! Escolhe mais alguém, pai. E agora nós já prosseguem com que é que esta pegada se joga, e aí porque toda a gente vai assim... Ah, 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 ah... Oh... Mesmo amém? Quem está? Jesus. Não um treto. O outro. Jesus, pode-se levantar para a mota. O que é que eu digo que tu éses? Mas isto é um Jesus diferente, repare. Isto é um Jesus moderno. O que é que eu digo que é moderno? Foi o mecto, a bordo, o caramba. Jesus, certo de atuar. Jesus, meu querido, como é que o menino se chama? João. João? Ai, santo nome. Quem faz o amigo João? Qual é o movimento? És professor de música? Física e química. Vestes filho de professor chanfado, meu caralho? Ok. Física e química, ok. E estás tudo na novada também? Sim. Ok. E aí, como se chama? Alexandre. Alexandre? Sabe que eu já tive uma pessoa que se chamava Alexandre. Entretanto, mudou de novo. Juro, juro. Antes era Alexandre, agora é puta do caralho. Não... Não sei se é do nome, mas... Alexandre, o que é que faz da vida, minha querida? Estou distinto. Ah, dentro vai de merda, então. Pois é. E então encontrou Jesus para ver se está a fogo com o meu acresito. Tá bem. Já vivem juntos. Muito felizes. Há quantos anos é que já estão juntos? Ano e meio. Só? Sabe que isso ainda pode dar merda. Bem, vocês namoravam um ano e meio e estão juntos? Há quanto tempo? Vocês namoram um ano e meio, certo? Estão juntos há quanto tempo? Há... dois meses? Sim. E vocês acham que essa merda vai ser... Daqui para a frente vai manter isso? A minha querida vai continuar administrativa? O coisito vai continuar com o cabelo assim porque acha que é moda? Tem um cão ainda atrasado, ainda acha que é meu em 1972, coitado? E um dia esperam ter filhos, constituem família e essas merdas. Ela disse... E ele o que é que fez? A astuta olhou para ela. Que é assim... Ela pode dizer o que quiser ao gajo, já não. Pode ser filho de Deus, mas vai ver uns cortes com as outras. Sim, senhor. Então, olha, espero que se divirtam. Que continuem na vossa cena. Seja ela qual for. Está bem? E muitas felicidades para vocês também. Está bom? Eu estou a olhar para os... Calma aí. Eu estou a olhar para os luzes dos estatinhos. Mulher da puta. É um olhar que eu fui reconhecendo ao longo do tempo que é o olhar de filha da... Que é o... Mulher da puta. Sério, tu me vais colar a foto nos colores. Não fico chateado, mas... A sério, é só ficar chateado com alguém. Fica com alguém que diz que esse cara não fica bem. Está bom? Vamos embora. Pai! Só para acabar a cena. Pai, escolha só mais alguém. Em tempo de quarentena, existem milhares de artistas que estão privados de ir ao palco. Como, por exemplo, os comediantes. E é no palco que os comediantes recebem o seu. Nesta altura de quarentena, milhares de comediantes vão ficar sem trabalho. Por isso, adote um comediante. De preferência, adote-me a mim. Através do meu Patreon. Em patreon.com barra rubembranco com dois três. Podem dar dois paus, cinco paus ou quinze paus. Quinze paus também já acho que é um exagero. Tipo, nem eu dava quinze paus a mim. Eu, se tivesse quinze paus, não dava a mim. Mas, se quiserem dar dois euros, já paga a bica. Quando eu tivesse ido de casa. Tá bem? Então vá! Má logo! Má logo!